É que eu ia continuar, mas a gatinha entrou na frente, mas tudo bem, eu vou cortar Não, não, ali ó, não, não, ele tá na frente da câmera, não, não, pelo amor de Deus, é por causa da câmera Ô Bahia, não é lá não, pô, não é lá não, não é lá embaixo não O postinho da cabineira, quando eu passei, que eu perguntei se ficava pra baixo, eu andei até a ponta lá Vocês falaram que era pra descer lá pro final do coiso, é do cabedeiro, na hora que eu perguntei Que você falou pra mim assim, ó, vai, desce direto, perto da ponta, lá embaixo, certo? Rapaz, andei aqui só um condenado, não é lá não, pô, não é lá não, Bahia Na hora que eu perguntei pra você, eu falei se era pra cá, vocês mandaram ele pra lá, não foi? Não, não foi, você tava junto com ele aqui sentado, você falou assim, desce direto, foi A gente tava aqui não, segurando A gente chegou agora Não, foi simples Não faz nem 5 minutos Não, pô, não faça sair não Você falou pra mim assim, você ainda falou assim, desce direto Eu andei faz 20 minutos, rapaz Eu não faz nem 5 minutos que eu me senti aqui agora Não, não faça sair não, pô Quando for pra ensinar, ensina direitinho, não faça sair não Porque quando você falou assim, vai, desce aqui Eu nem limpi Não, olha bem, olha direito, quando eu cheguei eu vim de lá Eu vim de lá depois e falei assim, onde fica o posto Aí você falou assim, pega direto Você vai lá embaixo, andei quase 20 minutos, bai Não, não faça isso não, bigode Você concordou com ele, você falou assim, ó Desce, anda 20 e poucos minutos Tava assim, bai, tava, não faça isso aí não, pô Não faça isso aí não Quando for a instrução Não, era vocês certinho, eu lembro, eu não tô doido não, pô Não tô doido não, tô doido não Era vocês certinho Vocês trocaram de roupa alguma coisa? Olha, olha, olha Não é sacola de roupa? Trocou de roupa? Não era roupa não Não, não faça aí não Quando for pra ensinar, ensina direito Fala assim, ó, não sei, que aí eu pego e vou embora Entendeu? Mas não faz a gente andar assim não, bigode Aí você quebra a gente, Bahia Ô, Bill Não é, não é pra lá não O Do posto que eu perguntei pra você Que eu passei, que eu tinha perguntado Lembra que eu tava descendo, que eu passei pra você Você tava sentado aqui Eu vim de lá Não tem o postinho, não tem o postinho Ui, é por causa que ele pegou Falou que tinha um posto que era Cabedelo Você tava aqui, você tava... Não, pô Até eu tava descendo É, agora é de pouco Não, eu tô suando que nem pano de cuscuz, rapaz Mas eu andei, eu andei, viu, Bill Acabei de sair, pô Não, não, foi faz uns 20 minutos Eu tava, eu tava, eu tava descendo Eu tava descendo Aí eu perguntei, parei pra perguntar Quanto que é água de coco e tal Aí eu falei, na volta eu vou pegar Você falou, você vai pra onde? Você falou pra mim, você vai pra onde? Você falou assim, ó Você falou, posto é direto lá Rapaz, eu andei uns 22 minutos Não, não entendi Não, não entendi Não, pô, você trocou de roupa Não, não vou errar por causa da roupa Eu não vou nem puxar a cama Puxa Não, Bahia, não faço não Não faço não Porque eu, eu não sei se é porque eu não comprei água de coco Não, então, o que é que eu testar? Porque eu não posto Aí, como eu tava, eu tava descendo Só que eu perguntei água de coco, mas eu falei, na volta eu compro Eu acho que talvez porque eu não comprei Aí ele pegou e me ensinei errado, aí mandou eu ir pra cima Não foi? Não, não foi agora que você mandou pra cima Mas é só, não, 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 não Que é isso, pelo amor de Deus, Bill É porque eu pegava o coco na volta, entendeu? Eu ia pegar o coco na volta É, eu queria ir Ô, Bahia, não faço não, pô, pelo amor de Deus Não faço comigo, não, você me deixou suado Eu tava indo pro caminho certo Só que, eu tava indo pro caminho certo, mas eu não comprei o coco Eu vou comprar na volta Aí você disse, não, é pra lá Aí eu andei mais de vinte e pouco Ah, eu acho que é pra lá Eu vou continuar andando, eu vou continuar onde eu tava indo Porque eu acho que é pra lá, né? Tô cansado demais, viu? Obrigado, viu? De qualquer forma É postinho, é? Não, vocês falaram pra ele lá pra baixo Eu não vou mais agora pegar O posto do Cabedelo Só que aí agora, eu não vou mais pegar informação O posto do Cabedelo? É porque vocês vão me ensinar errado Eu não vou pegar mais informação não Já ensinaram uma vez Eu não vou cair nada Que posto é esse? É posto de saúde? É posto de saúde? Eu não sei, vocês mandaram eu descer direto Aí eu fui Mas não vou pra ensinar outra vez Não vou ensinar não Obrigado, gente Senão vocês vão me ensinar de novo Vou perguntar pro... Vou perguntar pro pessoal lembrando É, eu vou perguntar outra coisa Porque senão vocês vão me ensinar errado de novo Aí eu... Vai me lascar de novo Vai me lascar de novo Eu vou pra outra ali embaixo De qualquer forma, obrigado, viu Bahia? Obrigado Porque aí vão me ensinar de novo errado Eu vou seguir Errar a gente pode errar Não tem problema nenhum Tá tudo certo, né? Eu acho que errar pode errar Só não pode a gente fazer tudo Pra não machucar os úteis Confundo Não, não uso droga não Pelo amor de Deus Eu vou pegar um coquinho na volta Eu vou buscar um coquinho na volta Tá? Vou tomar uma aguinha aí Acontece 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 Não, pai, pelo amor de Deus Que é isso Não uso droga não Pelo amor de Deus, rapaz Não é droga não É que eu acho que na hora da confusão Quando você falou assim, ó Eu falei, tô indo Você falou assim, né? O posto é pra lá, rapaz Você tá doido? Aí eu voltei Eu voltei e fui Andei, mas me suei vinte e poucos minutos Se não acredita Não, pai, não é droga não Eu vou tomar um coquinho já Na volta eu vou tomar um coquinho Cabo você é bom Cabo você é reunião de São os alcoólicos Não, mano Eu não bebo não, velho Só bebo água de coco Eu não bebo não Tá tranquilo? Eu vou Aí só pedir assim Na próxima que não for Não precisa, né? Não ajuda pra não ter problema, né? Pra não atrapalhar a gente Pra não atrapalhar a gente Às vezes na outra Obrigado, viu, Bahia? Valeu Aí aqui eu vou direto agora Se for aqui eu posso ir direto mesmo, né? Não, não Digo assim Que é pra lá o posto tá certo, né? É É É que eu ia continuar Mas a gatinha entrou na frente Mas tudo bem Eu vou cortar Não, não Ali, ó Não, não Eu tô na frente da câmera Não, não Pelo amor de Deus Vai ficar na câmera ali Eu tô falando lá, ó Tem uma câmera no carro É pegadinha, pô Não, pelo amor de Deus Não, eu tenho filha Não, Bahia Eu queria dizer o seguinte Eu ia continuar brincadeira Mas ela ficou na frente da câmera Aí, ó A câmera tá naquele carro lá Não, não Pelo amor de Deus Não, você tá brincando Eu tô fazendo uma brincadeira É que eu já ia revelar Mas como a câmera ficou na frente Por isso que eu falei Eu vou parar Porque não vai dar mais pra mostrar Entendeu? É uma brincadeira É uma pegadinha É uma pegadinha Por isso que você falou Exatamente A pegadinha é essa É informação errada É informação errada É que você não deu informação nenhuma E aí eu falo Eu falo com a pessoa Pô, tá errado e tal Eu tenho um canal na internet No Face, no YouTube Entendeu? Levi Cavallini Você vai ver Eu vou de novo pra lá, viu, Bahia Já que vocês falaram que é pra lá Eu vou de novo pra lá Mas não faça mais isso não Não ensine o pessoal errado não Quando não souber Fala assim, não sei Deixa o cara se virar Entendeu? Obrigado, viu, gente? Mas não faça aí não Obrigado Vocês não me conhecem? A hora que eu passei Vocês não falaram Vai lá embaixo Não conhece não? Não conhece não? Mas vocês não conhecem não? Mas vocês podem conhecer Sabe por quê? Não Dá uma olhada Lá embaixo daquela câmera Lá embaixo daquela mulher Tá uma pegadinha, Bahia Que desgraça é essa? Ah, mulher filmando lá embaixo Não vai ensinar Não sei